Olha, produtores do Oeste já estão fazendo a colheita do soja e para compensar o valor baixo, eles ampliaram a área de produção. Mesmo com o teor de umidade do grão acima de 15%, o que pode resultar em perdas durante a colheita, produtores que plantaram a safrinha do soja com um pequeno atraso têm aproveitado os últimos dias para colher a produção. Nessa lavoura da família Tafarel, que há mais de 60 anos vem apostando no plantio da cultura, a expectativa é de colher em média 60 sacas por hectare. A expectativa é que a gente acaba fechando uma média um pouco superior à do ano passado, em relação ao clima favoreceu esse ano um pouco, teve uma estiagem no decorrer da cultura, mas pelo que a gente vem colhendo aí não deve ter afetado grandes perdas. Então a expectativa é boa, a expectativa é que a gente consiga fechar uma média bem boa. Para essa colheita, o produtor está mais otimista? O sol apareceu, tempo propício para colocar as máquinas no campo, até porque para os próximos dias está prevista uma chuva para o oeste do estado. Com relação à produtividade, essa sim, teve uma quebra, mas acabou sendo compensada pela área plantada, que está maior também nesse ano. Essa área aumentada esse ano em produtividade, que a gente pensa que ela vai se comportar um pouco melhor em questão de produtividade, então ela vai compensar um pouco a questão de preço, que a gente não controla. Então, infelizmente, hoje o produtor tem algumas opções de estar trabalhando, estar vendendo em alguns momentos do ano, mas ele não é detentor do preço, então ele tem que saber produzir. De fato, o preço influencia muito na hora do plantio. Como o soja é uma commodity, a flutuação é balizada principalmente pelo dólar. Conforme o analista de socioeconomia da Ipagri-CEPA, como o produtor não tem influência sobre o valor que vai receber ao entregar a produção na cooperativa, ele prefere plantar mais, justamente para fazer o que o agricultor Ednilson fez, compensar para ganhar na quantidade. Uma produção bastante satisfatória para a safra de soja em Santa Catarina. Em termos de mercado, o mercado vinha recuando até no começo do ano, agora em março e início de abril, ele teve uma recuperação dos preços, em função principalmente dos prêmios praticados nos portos, interesse em exportações, também pela cotação do dólar, que influenciou de certa maneira, e também a questão dos conflitos geopolíticos que colocam o petróleo também com preço em ascensão, que acaba influenciando no preço da soja. Se depender do preço, que pode dar uma reagida daqui para frente, o produtor deve continuar apostando no soja, principalmente no plantio de áreas maiores, sempre torcendo para que os valores de venda e custo de produção sejam o mínimo equivalentes. A tendência é que esse preço aí se mantenha, ou até tenha alguma alteração, um pouquinho para cima, um pouco para baixo, que a gente vem conversando com o pessoal aí, mas não tem uma forte tendência de alta, né? Então a gente torce para que pelo menos se mantenha, a gente tenha um bom, feche um ano safra aí com um faturamento positivo, né? Ainda sobre a agricultura, na semana passada nós mostramos aqui no Balanço Geral que o uso obrigatório da nota fiscal eletrônica para produtores rurais passaria a valer a partir do próximo mês, agora do mês de maio. Porém, o Conselho Nacional de Política Fazendária prorrogou esse prazo para 1º de dezembro, dia 1º do 12º mês do ano. O pedido foi feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pela Organização das Cooperativas do Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Para os produtores rurais com receita acima de 1 milhão de reais, a obrigatoriedade de emissão começa no próximo 1º de maio em operações internas e interestaduais.